Boa tarde, boa tarde pessoal que está chegando aí Vou guardar aqui o nosso convidado Olá E aí Gustavo está apanhando, Gustavo? Oi Alô, alô, está me ouvindo? Está me ouvindo, Gustavo? Estou, estou ouvindo agora E aí, cara, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus Rapaz, quando eu peguei a arte da tua live E mandei para os meus grupos aqui Mandei para a lista de transmissão O pessoal achou que era O Gustavo Lima cantou Ixi, foi mesmo Ai, 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 ai E eu não neguei não, viu? É, entra lá na live Ô, comédia Cara, eu poderia falar só um pouco mais alto aí? Está ouvindo aí direitinho? Está tranquilo, só está um pouco baixo Aumenta aí o volume aí do teu O teu fone Só um minutinho Não, está no máximo aqui Está? Melhorou aí? Melhorou, melhorou Pronto Gustavão, vamos Vamos entrar aí num assunto bacana Mas antes vamos falar de você, né? Normalmente eu dou aí uns 5 minutos aí para a galera entrar E aí vamos falar um pouquinho aí do Do Gustavo Lima Gustavo Lima Cafécutor Agora, não cantou ainda, né? Tu deve cantar aí, aí Contar só, né? Bota música Não, não Conta café É Conta café, torra de café Mói café, faz café Essa é a nossa cantoria É isso aí Gustavão, vamos falar um pouquinho de você aí Para a gente entrar nesse assunto aí Esse assunto aí delicioso aí Que é a bebida aí mais consumida, né? Do mundo Depois da água, obviamente, né? Com certeza Não conta água Entendeu? Fala aí da tua experiência aí Como é que Como é que nasceu essa tua paixão pelo café? Como é que foi aí essa tua entrada no mundo do café aí? Fala um pouquinho aí da tua experiência aí Bom Antes eu vou pedir um cafézinho pra mim aqui, né? Aproveitando que é uma hora da tarde Olha aí Acabei de fazer um cafézinho Aí Nem mandou Pô, nem mandou pra mim, cara Pô, a gente tá tão pertinho, cara Tem nem um quilômetro de distância Rapaz, tomar um café comigo, rapaz Rapaz, eu acabei de beber Acabei de beber um café aqui Eu não boto café aqui Porque aquela máquina de grãos aqui Vai fazer um barulho da peste aqui Mas Vamos lá, meu amigo Diga aí Falei um pouquinho aí De qualquer maneira Avisando o pessoal Quem quiser conhecer mais Depois Informar mais Vai estar marcado aí O arroba da Oroitu Cafés Especiais Vai estar marcado Tem a loja lá Tem acessórios Não é só o café Que o Gustavo vende Então tem acessórios Então Quem quiser ter Uma experiência aí Diferenciada aí Na área de café Quiser conhecer mais E também tem Uns cursos Umas experiências Que tu tá fazendo aí também Depois tu fala aí No final tu fala aí Deixa aberto aí pro pessoal Convido aí Quem tiver interesse De participar também Tranquilo Meu amigo Desde já Agradeço O seu convite Parabéns aí Pelo seu crescimento Do podcast Eu tenho certeza Que tem uma Gente da audiência Fantástica aí O pessoal Tem acreditado No seu trabalho Isso é muito bom Obrigado Eu lembro Como sou o senhor Naquele dia Que você veio aqui Junto com o seu irmão E falou Da ideia do podcast E tal Muito bom Então É O nosso amigo Já sabe A gente já A gente Torra Aqui Na refação De cafés especiais Não somos Cafeteria Aqui a gente Foca Na qualidade De torrefação Na qualidade Também De grãos Especiais Cafés Especiais Que nós compramos No Brasil inteiro Não só daqui do Ceará Mas no Brasil Em geral São Paulo São Paulo Das maiores regiões De café E também Das menores Regiões De produção De café Vamos contar Um pouquinho Da minha história Comecei Como produtor De café Lá em Monongú Igual O irmão Do Carlos E a Leste Foi em 2016 Fez E eu comecei Juntamente Com meu irmão Na verdade Foi um convite Que ele fez Que falou Que tinha Os amigos Que tinham Uma propriedade Lá em Monongú E falaram Que o Cafézal Estava meio Que abandonado E aí Nisso aí A gente iniciou Cuidando do Cafézal Que já existia Nisso aí Eu acabei Aparlendo muito Muito sobre o café Não sabia nada Nessa época Foi o meu início De aprendizado Do café Não só Do café especial Mas no Nos tipos De colheita De café No pós-colheita Nos processamentos De café O que a gente Poderia fazer Para melhorar A qualidade do café E aí Nisso aí A gente tinha Outros produtores Que a gente Se reunia Lá em Monongú Em Guarabiranga Em Pacuti Tinha o Carlos Ernesto A sua irmã E tinha outros A gente chegou Na verdade A gente chegou A reunir Os produtores Lá na cena Dos quatro municípios Aratuba Monongú Guaramiranga E Pacuti E até hoje Tem outros produtores Teve alguns Que se concentraram Mais De cafés Especiais Teve outros Que não quiseram Fazer mais Cafés Especiais E continuar Com o café Comodity mesmo Mas sempre Vendendo Para atravessadores Ou então Para a grande Indústria De café Que são as Indústrias de café Que tem no supermercado E aí Nisso aí Eu aprendi Como falei Aprendi Para caramba Sobre café Sobre beber café Sobre fazer café Sobre Eu conto Eu sempre falo Que o meu aprendizado Maior Foi quando A gente Quando eu Eu fui Para a lavoura Mesmo Para gerenciar Uma equipe De trabalhadores Lá da Emungu E buscar Trabalhadores Estava constantemente Buscando trabalhadores Para trabalhar Juntos com a gente Lá E aprendi Para caramba Essa questão De gerenciar Isso aí Na verdade Não foi somente Isso que eu aprendi Realmente A Marra De aprender Não Tinha que aprender A gerenciar Uma equipe De uma grande Empresa E tudo mais E aí Isso a gente Foi quando O café novo De Monongu Surgiu Tem muita gente Que eu tenho Muitos clientes Hoje Que são Que ficaram meus clientes Que tornaram meus clientes A partir dessa época Do café novo De Monongu E a gente Vendia somente Para o Mercadinho Sonoriz E para a cervejaria Cinco elementos Que são clientes nossos Até hoje E aí Todo mês Tinha algumas Pessoas que compravam Somente varejo Mas o faturamento Era bem Lindo e baixo E aí Então Em 2019 Os sócios Quiseram sair E eu não Quiseram continuar E o torrador Que está aqui Até hoje Comigo É a minha parte Que eu escolhi Ser minha Até hoje Em 2019 Nasceu A Uri do Café Especiais Com esse objetivo De proporcionar Experiência Não só para o varejo Mas também Para Cafeterias Mercado Restaurante Tu saiu da plantação Então Em 2019 Exatamente Exatamente Em julho de 2019 Eu trouxe Tudo de lá Na verdade Em 2018 Já tinha dado início Da Urquim Da Cartão E aí Mas Eu comecei A criar Identidade No final Em 2018 E Que por sinal É uma identidade Fantástica Criada Em parceria Com a UEC Que é o Laboratório De Tipografia Do Estado Ceará Chefeado Por um dos 30 melhores Designs Do Brasil Que é o Leonardo Bug É ele que Cria até hoje A nossa identidade Todos os novos Da caneca Foi toda Ele que criou Então Foi em 2019 Que surgiu O hábito Do Café Especiais Com esse objetivo De proporcionar Mesmo Experiência O foco Inicial Era proporcionar Experiências Para as pessoas De casa Para o varejo Para a gente Direcionar Novas experiências Para as pessoas Que fazem café Em casa E aí É o Nessa época Eu acabei Montando A torrefação Dentro de Um container De 6 metros E 3 menores Conteineres menores Acho que eram 3 metros De comprimento Por 2,80 De largura Mais ou menos Aí eu projetei Eu põe um espaço Direitinho Botei o torrador Lá dentro Fiz a instalação E continuou a trabalhar 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 E formando Onde era o teu container Onde é que ele ficava Ficava Num complexo De contêineres Negócios Lá em consulta Com o Até hoje existe Que é a Inklod Created Dock É como Social Com o Work Acho que você Deve conhecer Ah, eu sei É um ali Por trás da Top Stock Ali, né Isso Não sei mais ou menos Onde é Fica mais próximo Ali do Via Sul A entrada principal Do Via Sul Se você olhar Perpendicular O Rocha Soares É a rua Deve lá É bem certinho E lá Não tinha somente A Inklod Que é Que eles fazem Tatuagem Isso também Na época Tinha uma Uma agência Que ative Que na verdade Trabalha somente No lado online Da Acho que Queria que seja Da Ambeg Se tá ligando Ele tem todos os produtos Da Ambeg Mas faz só Ativação online Na época Também tinha Uma Uma loja De Venda de acessórios Pra charuto E Outras coisas Mais E também Tinha O Umbu Que é Um bar Que na verdade O foco dele Era sanduíche Chefeado Pelo Leonardo Leonardo Não Era Outra pessoa Enfim Era o Umbu Que a gente Até inclusive Era cliente Até há pouco tempo Mas nisso A gente começou A trabalhar Vendendo café E aí Eu acabei Pensando De tanto Partizar Assim O Auritu Começou Tudo bem Que a gente Tinha um café Daquilo Ceará Mas eu Comecei Um novo Negócio Que era Exatamente Direcionado Pra propor A experiência Do cliente No caso Que era Isso foi Um primeiro desafio Teve muito medo Assim como tem Hoje Novos projetos Que a gente Cria aqui Acho que isso é normal Na empresa do normal Empresa do inicial E aí a gente Criou esse projeto Que era o Será Café Especiais Ligado ao Grupo No WhatsApp A gente criou Uma nova Logomarca Do grupo E Seria assim A cada mês Um novo café Seriam 30 kg De café Pra acabar No mesmo mês Porque eu precisava De receita Então eu tive Que criar Novas soluções Para ter Faturamento Mas na verdade Também Para proporcionar Experiência Pra mim Então eu conhecer Os meus cafés Os grandes cafés Que tem Pra mim Eu conhecer E também As pessoas Que me rodeiam Os clientes Que eu tinha na época E também Gerar uma nova Clientéria E foi aí Que surgiu Será Café Especiais Até hoje A gente tem Um cafezão Aqui Que é o nosso Café do mês Que é o Frutas Maduras Na época A gente Na verdade Desde então A gente Teve muitos cafés De cafés Fantásticos De produtores Fantásticos De regiões Pouco conhecidas Regiões Muito conhecidas Regiões Que ninguém sabe Que tem café A gente chegou A trazer Mas sempre Com preços Acessíveis Na época Que por sinal Todas as identidades Que são criadas Por Leonardo Booth Que é parceiro Também na Junta Desde então E aí A gente começou A crescer A gente começou A crescer Com Com a nova Clientela Uma clientela Mais fiel Mais acídua Que gosta realmente De cafés Fantásticos E aí Foi que Em 2000 A gente teve Outro projeto Que a gente criou Que era A Torra Personalizada Que também É direcionada Para produtores Daqui do Ceará Hoje a gente Atende O Sítio Vitória Que é Que é seu E do Carlos Ernesto E também Atende O Café dos Matos Lá de Guaramiranga Torrando sempre Para eles Mas também Esse projeto Focava mais ainda As cafeterias Que era Seria o que? A cafeteria Escolheria A partir de As amostras Do produtor As amostras Que eu mandava As amostras Para a gente Eu torrava Um torrado de amostras Que seria Em torno De 200 gramas Eu torrava 100 gramas Desse café Pedia uns dias Para o café Repousar E ficar mais Mais gostoso E aí Eu marcava A reunião Com o Da Cafeteria E a gente Provava E ele escolhia Eu quero Esse café Vai ser 120 quilos Por mês E aí Eu pedia Todo mês Eu pedia Para o produtor O que eu mandava E nisso Eu colocava Um preço Mas o preço Que ficava Ficasse bem Mais acessível Para ele Mas ia Me gerar Volume O objetivo Da tartar Foi gerar Volume De torno A gente tem O mesmo Torrador Desde 2017 Hoje Que é Um torrador Que comporta Torra De até 10 quilos Eu torno Sempre 8 quilos Então Tentei imaginar Faço uns cálculos Eu torno 9 quilos A cada 14 minutos Por dia Se eu for Torrar Todo dia A gente Chega em 1 tonelada Dentro de 3 dias Então Um bom volume Muito bom volume Sempre foi Sempre foi A gente fazer Volume De torra O objetivo O core Nosso É torra Torrar Servir Torra E vender A torra Então A gente A gente Criou O Seracapé Especial Para também Criar o volume De torra Mensal E fazer Gerar Fator Estimulou Uma demanda Também Uma demanda Agora A demanda Por café 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 Especial Eu Assim Como Como Produtor Junto Com meu irmão Com o Carlos Eduardo O que Que eu Vejo Que há uns 3, 4 anos Deu uma explosão De cafeterias Deu uma explosão Um pouco antes da pandemia Um ano Dois anos antes Da pandemia Deu uma explosão De cafeterias especiais E ainda Está abrindo Até hoje Está abrindo Fecha Algumas E abre Outras E aí Estimulou O mercado E hoje A gente Percebe Muitas pessoas Que antes Não tomavam Café Ou não davam Esse valor Para café Tomando Café Especiais E Pessoas Às vezes Que tomavam Só o café Comodity Que é aquele café De supermercado Lá Que antes Da pandemia Era 5 reais E hoje Está 8 Ou beirando Os 10 O café Popular Que antes Era 4, 5 reais Hoje O pacote É 8, 10 reais E um café Especial Aí varia Também De acordo Com o produtor Com o tipo Do café Que você pode falar Mas chegando A 25, 35, 40 Dependendo Do café Agora Uma coisa Que as pessoas Se espantam Também Gustavo E aí Eu queria Também Que tu comentasse É o seguinte Quando eu falo Que eu tenho Uma marca própria De café As pessoas Pô Acham já Legal Tu tem um café Que hoje em dia Como todo mundo Bebe café Então Fica um negócio Legal Aí quando eu digo Não E ainda é produzido Torrado Tudo aqui no Ceará É plantado Em Pacuti Torrado aqui em Fortaleza A pessoa Entendeu? Assim As pessoas não tem A maioria Dos consumidores E aí vai Uma crítica Construtiva Para o mercado O mercado Tem que fazer Uma propaganda Melhor Porque A gente Produz Cafés Bons Temos Que você tem Além da gente Vários outros clientes De cafés Especiais Que produzem Cafés Especiais Bons De grande Qualidade Que não necessariamente Tem que vir café Só de Minas Gerais Que a gente sabe Que é um dos maiores Produtores Não só de volume Como de qualidade Também Em Minas Gerais Então Assim A gente também pode Começar a valorizar Os cafés Da terra Café próprio Aqui Do Ceará Produzido lá Na Pacuti Aratuba Munungu Guaramiranga A grande maioria Eu não sei Assim Eu desconheço Deve saber Se tem muito produtor Na Serra Da Albajara Não sei como é Que é por lá Se está tendo aí Está crescendo muito lá Mas talvez Assim O que a gente No nosso caso Lá Em Pacuti No sítio da gente Era basicamente isso A gente O que você falou Já tinha Cafés No sítio Eram Totalmente Abandonados Os cafés A gente Mal consumia Próprio Entendeu Então assim Era muito Deixado Para lá E aí O meu irmão Casado Eduardo Que começou A pensar Numa Auto Subsistência Do próprio sítio E começou A investir Estudar Entrar nos grupos Fazer parte Que você conheceu Na época E começou A investir Bem Nisso aí E eu entrei Na parte Comercial Que ele Não sabe Muito fazer A parte Comercial E eu entrei Com ele Na parceria Para ajudar Porque eu vi Também um mercado Em ascensão E achei Que era Importante A gente Valorizar Como é que Tu vê isso Hoje Como é que Está esse mercado Como é que Está Como é que Estão os produtores Eu faço Essa autocrítica Da propaganda Que a gente Se vende Muito mal Mas Eu não sei Se a percepção Minha Está Mais ou menos Realista O que tu acha Bom O mercado De cafés especiais Tem crescido Muito rápido Da forma Que a gente Tem conversado Com Parceiros De tornação Do Brasil inteiro E também Produtores Do Brasil inteiro O pessoal Tem comentado Muito isso De dez anos Para cá O O Crescimento Subiu Muito Também Principalmente Por conta Da demanda O consumo O consumidor Tem procurado Cada vez mais Buscar Cafés De origem Cafés De tornação Valorizar A origem Do café De onde É produzido Mas Isso não é Uma tendência Somente do café É uma tendência Mundial No ramo Alimitista Então Isso aí Por exemplo Durante a pandemia Eu já via O produtor Produtor De hortaliças Que entrega Aqui em Fortaleza Hortaliças Lá da Serra Que entrega Aqui em Fortaleza Fazer o Varejo De endereço De porta a porta E O mercado De cafés Especiais Não foi diferente Assim como Aqui Que a gente É uma Microtorrefação De cafés Especiais Apareceram No Brasil Inteiro Estilos de negócios Como o nosso Que fazem Torra Torra de cartel E faz o curso Treinamentos Barista Treinamento Para Café Especial E assim por diante Mas É Objetivando Na verdade Uma Uma Formação De público Como você falou A gente A gente A gente Procura Formar O público Para as pessoas Conhecerem mais Sobre cafés Especiais E conhecerem Os cafés Especiais Da Serra Daqui De Paputi De Monogu De Guaramirã Aqui A gente Sempre teve Cafés Lá De Monogu De Guaramirã E de Paputi A venda Esse ano Está um pouco Difícil Por conta Da safra baixa Os produtores Que dão um pouco Menos de café E a gente Não tem aqui Mas A gente Sempre indica Os produtores Você O sítio Vitória E o Cacau de Marcos Que está ativamente Buscando mais Qualidade Todo ano Ele melhora Muito E assim Como vocês Também É É Assim Eu concordo Com você A gente Assim O objetivo Daqui Da atorrivação A gente É como Falei pra você A gente Sempre Buscou Gerar Volume De toque Para conseguir Ter um faturamento Um pouco melhor Aqui Mas assim Eu Eu concordo Como você Construidor Precisa Valorizar Os produtos Da terra Não só O café A cajuína Os produtos Que são Produzidos Aqui Assim como O café Também Mas Você sabe Que a maioria Da população Não sabe Que produz café Aqui no Ceará Nem no Ceará Nem aqui na terra Mas no Ceará Na Imbiababa Na Serra Da Imbiababa Tem muitos Dos produtores Mas bem menos Que aqui na Imbiabirá De Monogô Que é mais perto De Fortaleza Mas aqui A gente valoriza Continua valorizando Os pequenos produtores A gente valoriza A gente compra café De pequenos produtores Regiões montanhosas Assim como Aqui na Serra De Monogô A gente também tem Os cafés Da Chapala Diamantina Na Bahia Que é muito parecido Com o nosso café Aqui no Ceará Também em Pernambuco Também Na Serra Do Caparaó Que são regiões montanhosas Mas também faz parte De Minas Gerais A região De Serra Do Rio de Janeiro Porque não tem gente Que não sabe Que produz café No Rio de Janeiro Então A gente busca regiões Que as pessoas Também não conheçam E também produtores Que as pessoas Não conheçam E nas nossas Embalagens Todas Como foi Daquele café Que foi produzido Qual fazenda Como foi Beneficiado Do produtor E assim por diante Mas assim Voltando Eu reconheço Que as pessoas Os cearense Eles não sabem Eles não têm Essa Essa vontade De ir atrás De reconhecer O que tem aqui No nosso estado Mas o mercado Está mudando As pessoas estão Seguindo a tendência Do consumidor Buscar a origem As pessoas estão Indo atrás De comprar Direto Com o produtor Ou na torrefação E na torrefação A pessoa A torrefação Falar do produtor E comentar Sobre o café Provar o café A gente A gente tinha Às vezes Até guardava Os zips De vocês E dava Para o cliente Ah o cliente Fala Ah tem café Do Ceará Não tem Mas eu lhe dou Uma amostra E mando o zip Para a pessoa A pessoa Acaba Tomando aquele café E conhecendo Quando a pessoa Toma o café Tem muita gente Que procura Ah o dia que tem Para comprar esse café Que eu gostei demais Aí a gente Manda o contato De vocês Entendeu Aqui A gente trabalha Tudo bem que eles Não tem a venda Mas eu tento fazer O melhor canal De venda para vocês Não tem a venda Mas a gente Indica para vocês É A questão De Que é exatamente Aí que a gente Tenta Ajudar ao máximo O produtor O pequeno produtor Então As Produções artesanais A TDA Tem um parceiro nosso Parceiraço nosso Ele é mixologista E fabrica gin Cachaça Aqui no Eusébio Certo de Fortaleza Lá de Fortaleza E Quem é que faz Aqui em Fortaleza Quase ninguém Acho que Não conheço Outra pessoa que faz Também Acho que não O gin O gin dele é fantástico O cara O cara é Especialista Em mixologias Mestre de mixologia E Destila gin Então Isso é uma coisa Bem diferente Do que a gente vê Aqui no Estado do Ceará Mas não desvalorizo Os produtos artesanais A rapadura Isso a gente Eu gosto demais De rapadura também O puxa-puxa Aquelas coisas Que a gente via Antigamente Que a gente tem visto Cada vez menos Aqui no Ceará A cajuína Que eu adoro Diariamente Eu tenho cajuína E os outros produtos Que vêm Do derivado Do caju Cara E me diz uma coisa Quais são Assim Falando aqui Para o público Também Que não conhece Profundamente O café Mas Quais são Os principais tipos De café Produzido aqui No Brasil E aí você pode Especificar Os da serra Qual é o principal Tipo de café E como é que O consumidor Reconhece Um café De qualidade A partir do grão A partir do grão Ou do moído Como é que ele pode Reconhecer A qualidade do café E aí você pode Também falar Da diversidade De aromas Que tem Que aí você pode Também detalhar Um pouquinho Que é a sua praia Certo Então Você fez uma pergunta Chave Que é o que a gente Faz Aqui sempre Para Testar O novo café O produtor Manda café Para mim Ah Gustavo Vê como é que O café Me deu um preço Eu falei Minha amiga Não tem como Me dar um preço Se a gente não Provar o café A gente trabalha Com paladar Então O sensorial A gente tem Então a gente tem Que provar o café Para dizer Falar sobre o café Ah esse café Teve um defeito Na colheita Teve um defeito Na secagem Ou um defeito No processamento No armazenamento Então esse café Está fantástico Fez um trabalho Muito bem feito E eu quero comprar Com certeza É o que a gente Sempre faz aqui Mas então Essa é a principal Estratégia Para você saber Se um café É bom ou não É Bebendo café Um café especial Ele não é Somente especial Porque é produzido Aqui na Serra Agora Mirando E tudo mais O café O café especial Na verdade Vem de uma tradução De espécie Tipo Em inglês Que significa Em português Café De especialidade Recebe Recebe essa denominação Quando degustadores Certificados Mundialmente Provam o café E tiram Daquela bebida Todos os atributos Amargou Amargou É um defeito Corpo Doçura Acidez Finalização Que é Depois que você bebe Ele mantém A persistência No gosto Na língua No gosto Do café mesmo Depois E assim como Esse As notas sensoriais Chocolate Mais comuns Chocolate Caramel Rapadura Nozes Amêndo Isso tudo Todos são diferentes Ah Mas o que é As notas sensoriais São notas de sabor Que a gente compara Entre o chocolate 70% O gosto Vai ser Super parecido Do café Vai ser super parecido Com o chocolate 70% Ah A rapadura Aquele café Vai ter notas Que parecem Mais com a rapadura Amêndoa Assim como O aroma As notas de sabor De frutas Frutas vermelhas Frutas amarelas A gente tem Esse aqui Que é As frutas maduras Que tem As notas De mamão Melão Mel E ameixa Então a gente Tem uma infinidade De sabores Claro Que Esses sabores São regionalizados Por exemplo Aqui a gente tem Muito caju Castanha de caju Cajuína Os derivados Assim como O que a gente tiver Aqui Rapadura O puxa-puxa Então a gente tenta Ao máximo Trazer Aquele sensorial Que a gente tem Aqui de mais simples Mas valorizando O café Que a gente tem Tem uma roda De sabores Da SCAR Que é a Expressive Formal Association Internacional Que fala Que dá um caminho Exatamente sobre isso Ela dá Um caminho Sobre a Persatisfação sensorial Dos cafés Mas lá Por exemplo Tem a toranja Que não tem Aqui Tem outras frutas Que a gente não tem Mas também tem Os defeitos Seria borracha Seria asfalto Seria Vencido Tem inúmeros defeitos Que são Defeitos De colheita De pós-colheita E também de torra Um cara pode Isso acontece demais Um cara Montar A torrafação Com o café De um produtor Ou então O próprio produtor Tem um café fantástico Só que ele torra Muito mal E torra E carboniza o café Isso que vai restar Praticamente Só cafeína E celulose Que é o Você nunca consegue Tirar do café Celulose que eu falo É só aquele Se você pegar o grão E fizer assim Ele vai Mastigar Vai virar fogo Entendi Aqui a gente Especializado Em torra Então Assim como a gente Escolhe os cafés Que a gente Vende aqui E tornece Para as cafeterias A gente precisa Testar aquele Café Sensorialmente Então o café Especial Ele não vai ter Amarru E a distingência Claro Se Por bem torrado Por bem escolhido Pelo mestre de torra Esse café Ele não vai demonstrar Amarru E a distingência Então por exemplo Esse café Se eu estou bebendo agora Não bebendo ele Sem açúcar Sem nada Mas por que isso? Como é que funciona? O produtor Desse café Aqui Na verdade Esse café Que não tem Amarru E a distingência Porque o produtor Desse café Não colheu ele verde É fruto verde O café é um fruto Então A gente sempre Compara o fruto Do café Com a manga Você consegue comer Uma manga verde Tem né As pessoas gostam No 18 Comer a manga verde Com sal É interessante Falar do sal Também Porque antigamente As pessoas Quando o açúcar Era muito caro As pessoas Usavam o sal Do café Para ele Desfarçar Uma água A distingência Então É Eu sei muito estranho Eu sei muito estranho É super estranho O café também tem isso Só que o fruto do café Ele não amadurece Fala do pé Tem esse grande diferencial Então assim Se o café Se o café For todo Colheu Verde Ele vai Demonstrar Essa distingência Que vai Se transformar Em uma água Após a torra Sim A maior parte Do café Tradicional É dessa forma Ele tem Os tipos Arábica E Conilon Robusta Que são os tipos De café E tem as misturas Outras misturas Que são os cereais Não maltados Que é muito usado Também na cerveja Então assim Aqui no CERA Os produtores Só produzem Cafés arábicos Do tempo para cá Com a ascensão Dos cafés especiais Tem até aparecido Muitos pacotes 100% Arábica No supermercado Só que a gente Não pode esquecer Que o Brasil É um dos maiores Produtores De café robusto Do mundo Além de ser O maior produtor De café arábica Ele também É um dos maiores Produtores De café robusto Do mundo E assim como O café arábica Também tem O robusto E conilon Especial Então tentem imaginar Tipo um suco Um blend De café especial Se na arábica E conilon Isso tem aparecido Muito Por conta Exatamente A alta do café A alta do café Que não é gerada É pela pandemia A alta do café Foi gerada Por conta De De Efeitos climáticos Ruins Lá no sudeste Por exemplo Geada Seca Teve Logo depois Da geada Teve A geada Ela queima o café Todinho Então Isso foi Logo após Durante E após A colheita Do ano passado Então teve Muito Produtor Que perdeu Tudo Se não 50% 40% Então Aí Tente imaginar Um mercado Que tem Muita demanda Externa E interna Que está aumentando A demanda interna Perder a uma parte Eu vi Da última vez Que eu li Dez milhões De sacas Isso seria Em torno De dez por cento Da produção Do café do Brasil Então Se tem Menos Tipo Se o café O Brasil Produz menos E tem mais demanda O preço vai Subir Então A gente enfrenta isso Mas não no Café Arápio Subiu o preço Também no café Robusto E aí A gente Tenta tomar Iniciativas E Após Isso foi uma loucura Esse ano aqui Desde a colheita Do ano passado Que a gente está Nessa loucura De procurar café No Brasil inteiro Porque esse ano Vai ter menos Café Vai ter indústrias Grandes indústrias Que vão ficar sem café Esse ano E a safra Desse ano Ainda vai ter Menos café Também Por conta Desse efeito Demático Então a gente Está sendo muito Ardua Na torrefação Na verdade Não só para mim Mas para todas As microtorrefações E cafeterias Do Brasil Está sendo árdua Enfrentar Essa alta Essa alta De demanda Também E baixa Oferta E baixa Oferta E me diz uma coisa As pessoas Elas Que não Que não conhece Bem café Por que Que a diferença Para elas entenderem Qual é a diferença Do café Que ela compra No supermercado Que o pó É preto Que o pó É preto E o café Especial Não Porque elas Entenderem Um pouco Dessa diferença Puder explicar Um pouquinho Depois tem duas Perguntas Aqui no chat Aí eu vou Para elas Tá Entenda Café Especial Não significa Que ele é Bem torrado Tá Entendam isso Não tem nada a ver Com a Torra do café E a cor Também não tem Nada a ver A cor Não pode Dizer Também não Diz Sobre a Qualidade Do café Exato Exato Assim Se vai ser Café Especial Geralmente O produtor Ou a Recompação Indica na Embalagem Assim como As outras Linhas Que algum Meio Tradicional Extra Forte Ele vai Ter na Embalagem O outro Teste Que eu Sugiro Para os Fazerem É tipo Ah Tem café Especial É procurado Também A graduação De torra No pacote Por exemplo Torra média Então tem muita Canetação que usa Torra média Escura Torra média Média Torra média É clara Isso não existe Ou é média Ou é escura Ou é alta Ou é clara Ou é média Ou é escura Não tem essa Gradação de média Média Ou média Escura Entendeu? Então assim E o outro teste É a pessoa comprando Aquele café E provando Sem açúcar Sem adoção Sem nada Se sentir a distingência Se sentir a marmor Pode ser também A diluição Daquele café Você usou a diluição Botou muito pó A gente sempre usa Aqui uma graduação Que é Digamos que seja A gente sempre indica Nos nossos cafés A gente indica A pessoa Usar A partir de 1 grama De café Para cada 1 grama De café Usar 10 milímetros De água Então vamos supor Eu vou fazer Esse café Eu fiz Esse instante aqui Eu fiz usando 26 gramas De café Moí direitinho E fiz uma infusão Nele aqui No método A Kleber Usei Foram Na parte 320 Mais ou menos Eu não sei agora De como Eu sempre meço Na calculadora Na parte 320 Em milhares De água E eu faço Na balança 320 300 gramas De água Essa proporção Eu faço 1 para 14 E sai bem Mais água Dessa forma Eu consigo sentir Todas as notas Culturais Daquele café O cítrico A doçura Se tem a margou Vou sentir também A estrigência Eu também vou sentir Mas bem mais claro Se eu concentrar Geralmente É bem parecido Com um expresso Eu não consigo É mais difícil De se encher Quando eu diluo mais Eu consigo sentir melhor Inclusive Se as notas Eu quero ter aquele café Então Dessa forma Você vai conseguir Se sentir Se o café Tem a estrigência Ou a margou Entendam Tentem usar A água De boa qualidade Cinturada ou mineral Água adicionada De sai Não E nem da torneira Que tem cloro Então Tentem fazer Tipo assim Você está comprando Um café de qualidade Então tente usar Insumo de qualidade Você pode até Fazer na melita E faz um bom café também Mas use uma água Boa E não tenha Pressa Para fazer seu café O coado Se você tiver Uma máquina expressa Perfeito Por exemplo Eu gosto muito De centrados De café coado Seja no pano Aqui a gente É distribuidor De toda a linha Coar Em todos os estados Estados do Ceará A Coar É um fabricante De coadores De cerâmica Porcelana E aquilo Fabricados em Recife E aqui do lado Por conta dessa Pandemia Isolamento E tal E mais Eu corri É a minha estratégia Para eu correr E valorizar Quem produz Aqui no Brasil A gente não Ficaria A minha 100 dólares Eu devia Se polarizar Até o café Se polarizar Então Tem esses testezinhos Que eu proponho Para a pessoa Alô Conheço O café Então procura Se é café especial E se a torra É média Acho que você vai Gostar mais Desse café Show Pessoal Pedindo aqui Para vocês Quem não segue O Ritu Café Sigam aí O Ritu Café Vocês pegam aí E quem não segue O Devalo Podcast Seguem o Devalo Podcast E aí eu vou Partir agora Para Tem duas Teve três perguntas Aqui eu acho Deixa eu ver Três comentários Calma aí Ah O Dan Rodrigues Aqui falou aqui Recentemente Fiz a rota Do café Em Molubu Para o Tigo Aramiranga O Cearense Precisa conhecer Realmente É uma coisa É um turismo Totalmente diferente Né Você sabe lá Como é lá Né Gustavo É muito bacana Aquela rota É O 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 familiar, que está ali há 200, 300 anos produzindo café, até aquele produtor mesmo, que está ali todo dia, está tirando o seu esforço, a sua rentabilidade mensal daquele cafezal. Daquele café, é isso. E é muito bom você ver o dia a dia dos produtores, ter uma rota que é muito bem organizada entre os produtores, entre os restaurantes lá da Serra, entre os empreendedores lá em cima da Serra. Bacana, bacana. Diogo Castro aqui, estou gostando da conversa, estamos produzindo café arábica, catuai, vermelho e amarelo, estou precisando fazer bebidas amorosas, como entro em contato com você, só seguir aí no Ritu Café, se tu já entra em contato no direct aí com ele. Lembrando, pessoal, que somos uma torrentação de cafés especiais, a gente trabalha com cafés especiais, utensílios para preparo em casa, venda, eu vejo os cafés aqui também na torrentação, e a torrentação fica aqui em Fortaleza, no centro de Fortaleza, numa casa que a gente... Na Dona Lopoldina, né? É, Dona Lopoldina, uma casa antiga que a gente revitalizou aqui, a gente veio aqui para cá no final de 2020, fez o ano, nove anos do ano passado. Então, a gente decidiu que a nossa sede fosse uma casa antiga, que tem tudo a ver com a produção de café do Brasil inteiro, que é uma produção bem antiga e tal, e a gente escolheu realmente revitalizar uma casa antiga para fazer a nossa sede. E aqui você vai ver como é que a gente trabalha com transparência. Então, a gente torna aqui na casa, pacota, vende, faz discurso, treinamento, faz tudo aqui na casa. Então, vale a pena conhecer, tem loja, né? Tem a lojinha lá, de acessórios, não só de café, como de acessórios também. E aí, ele aí, por exemplo, bateu um papo tecnicamente aí com você, conhecer um pouco mais, né? O Dan Rodrigues aqui colocou, já vi muita gente achando que o simples fato de ter 100% arábica na embalagem faz com que o café seja especial. Ainda há muita desinformação. Isso aí foi o que a gente falou aqui, né? Total, aqui a desinformação é muito grande. Virou um boom e esse boom vem com muita gente desinformada, né? Muita gente que não tem ainda conhecimento técnico suficiente, né? Cara, eu já vi até produtor aqui da Serra, de Moura Lula, de Moura Miranda, vendendo o café como especial, sem ser. Aí, uma vez, eu ouvi ele falando que o café especial era o café para os acessórios de Bapu Tecnicamente. É muita desinformação isso, entendeu? É ruim pra gente que a gente vende cafés especiais aqui e ruim pra ele, né? Mas o trabalho do formidinho que a gente tem feito tem ajudado também esses produtores. É. O Henrique aqui, o Henrique manda aqui um abraço pro Gustavo e todos que fazem a Uritu. E, cara, assim, basicamente, né? O café aqui no Ceará, ele é uma... É muito antigo, sendo que pouco valorizado, né? As pessoas pouco valorizadas. Então, assim, com esse conhecimento aí, aí realmente tem que ser uma coisa unindo aí e a cadeia toda, né? Pra melhorar as informações, né? Melhorar a chegada dessas informações no consumidor final, né? Não só os produtores, né? Como... Inclusive, eu, por exemplo, tô colocando aí... Depois eu até vou bater um papo contigo. Tô conversando aí com alguns pontos de venda pra colocar o nosso café. Mais pontos de venda como uma academia, sabe? Não é supermercado. Por quê? Porque é mais fácil, por causa do tamanho da nossa produção, atender, né? Do que atender um mercado de São Luís ou um supermercado que tenha uma demanda alta, né? Apesar que tem uma oferta muito grande, né, Gustavo? De várias marcas de cafés diferentes. Acaba que talvez a demanda não seja tão grande. Mas a gente optou, por exemplo, de vender consumidores finais e conseguir pontos de venda parceiros que a gente consiga colocar e informar, né? Inclusive, eu tô fazendo as plaquinhas com as informações técnicas, sabe? Pra colocar no ponto de venda pra melhor informar as pessoas, né? E tá aí uma cliente aí, a Cid, a Clécia aí, ó. Olha aí, o melhor café, café Vitória. Olha aí, ó. Paguei ela, viu? Pra entrar aí e falar isso. Pois é, amigo. Pois é, agora, quem quiser entrar em contato aí com o Gustavo, pessoal, estamos encerrando aqui já. Quem quiser entrar em contato com o Gustavo, sigam, por favor, o Itú Café. Vai estar marcado. Vou compartilhar no final da live. A live vai ficar salva. Quem quiser também encaminhar pra amigos que gostam de café, né? A turma aí de academia, crossfit, turma da Malhação que tá bebendo muito café. Então, encaminhe. Vou estar compartilhando aí no feed, com o Gustavo também, no feed dele, do Itú Café. E, cara, foi bom aí bater um papo. Obviamente que um papo sobre café, você vai entrar aí, é horas adentro aí, pra falar o mundo do café. A gente nem tocou as cafeterias aqui. Depois a gente pode fazer uma outra live só sobre esse segmento das cafeterias, mas tem muita cafeteria nova abrindo aqui no estado do Ceará, em Fortaleza. E eu acho que é uma coisa que também tá Brasil aí afora, né? E é importante que a bebida seja valorizada, né? Realmente, seja o consumidor tá cada dia mais tendo informações, né? Talvez não na velocidade que a gente deveria, por causa do crescimento da demanda, né, Gustavo? Porque a demanda tá crescendo muito mais rápido, né? Do que o mercado consegue se comunicar, né? Com o consumidor final, né? Mas a gente... E o café aqui no Ceará, pessoal, nós temos a maior empresa, né? Do Brasil, né? A sede fica aqui, no Eusébio, né? Que é o Santa Clara, né? Os três caras... Exatamente. Que é o maior produtor do Brasil, a maior empresa de café do Brasil, entendeu? E tal provavelmente da América do Sul, da América Latina aí. Então tem um volume gigantesco, né? Então, assim, você vê como o Ceará é um grande player no mercado, né? Então, assim... E ele compra café, compra café de todo tipo, né, Gustavo? Isso. Ô, meu amigo, vale ressaltar esse que você acabou de falar. O consumo aí, né? A gente tem feito um trabalho de formiga, de formiguinha mesmo, pra explorar o varejo, né? Pra que apareçam mais apreciadores de café especiais, né? A gente tem feito um possível êxito nisso, né? Pra também melhorar o mercado de consumidor e também melhorar o mercado de confeterias e assim por diante. Hoje a gente manda café pra todo o Brasil, pro nosso e-commerce, né? E também entrega aqui em Fortaleza, também tem as cafeterias que a gente torra, os produtores que a gente torra. Então, assim, a gente tenta melhorar esse mercado, como tudo, não somente no varejo, também como revenda e pessoa jurídica, né? Mas o mercado tá crescendo. Eu só peço a todos que estejam assistindo que procurem mais saber sobre o café que vocês bebem. Procurem saber de onde ele vem, saber como ele é torrado, ou então como você faz o café, tenta dar na internet, muita, muita coisa pra ser lida gratuitamente. Aqui a gente também faz treinamentos e consultorias pra empresa, cafeteria, ou como vocês precisarem. Assim como degustação, guiada, você aprender, também você aprender quais são os atributos do café, essa questão da doçura, acidez e corpo, né? Você aprender o que é o amargo no café, a exigência, ou até somente provar um café especial a gente direcionando. Isso aqui é, você tá provando um café com notas de chocolate caramelo, ou então de pavo de mel com maçã verde, ou então um café com notas de garapa. Isso é o que a gente tem aqui na nossa refação. Isso é muito simples, né? A gente trata o café como uma bebida simples, até porque é uma das mais consumidas no Brasil inteiro, na verdade, no mundo inteiro, né? A gente democratiza o café aqui. O café não é só café especial, mas para pessoas ricas, né? Para a gente de todo tipo. Gênero e grau. Para quem valoriza, né, cara? Para quem valoriza a bebida. A bebida, o gosto da bebida, né? Eu faço muito tempo que eu bebo sem adoçante e açúcar também, porque você sente outro gosto, né, Gustavo? Total, total. Por exemplo, eu estou bebendo com esse café que eu fiz mais cedo. Está frio já. Eu continuo bebendo ele porque ele está muito bom ainda. Porque é um café especial muito honrado. E eu sinto que está lá no chocolate caramelo nele. Então, assim, a gente encerra essa live aí para mais uma vez obrigar todo o espaço. Mas a gente encerra incentivando as pessoas a beberem café especial. E café da terra. Com certeza. Café da terra produzido aqui. Café da terra produzido aqui. Torrado aqui. Torrado aqui. Embalado aqui. Entendeu? Exatamente. Então, assim, respondendo aqui duas perguntas que apareceram agora por último. Um foi da Clé. A Clé, sim, aqui, minha cliente, perguntando se o teu vende no São Luís. Vende no São Luís. Ele tem lá no São Luís. Certo? Se não tiver muito exposto, bem exposto, é culpa das três corações. Certo? E o Wagner aqui também perguntou se tem o grão para moer na hora. Tem. Ele tem o grão. Todos. Então, tem aí na loja dele, na Dona Leopoldina, no lado do Colégio Bonitá. Tem no São Luís. E nós temos também no Café Vitória, que é oficial Café Vitória, o Instagram. Quem quiser seguir, também pode seguir lá, que a gente também tem o café em grão e tem o café moído também. Por que eu tenho o café em grão e moído? Apesar do grão ele manter melhor, né, Gustavo? Mas o moído é porque muita gente não tem a máquina para moer, né? Exatamente. Então, a gente facilita o trabalho das pessoas também, né? Dos consumidores que querem provar. Beleza, amigo? Cara, obrigado. Obrigado aí pela live aí. Eu acho que foram bons os pontos aí que a gente conversou. E depois a gente marca um aí e uma outra só para falar das cafeterias, falar do mercado em si, das possibilidades, né? Para as pessoas entenderem um pouco mais, né? Com certeza. Estou à discussão, amigo. Estou à discussão, viu? Tá bom, amigo. Valeu. Um grande abraço aí para você. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.